Oi pessoal, eu sou o Shang. Eu sou o Sonny. Hoje a gente vai falar sobre um panorama geral de K-Pop, tá bom? A cultura K-Pop, né? Acho que é mais ou menos uma curiosidade, um vídeo de curiosidades. Mas antes, já sabe, né? Se inscreve, você que vai estar vendo esse vídeo agora. Se você é novo e não é inscrito, aperta aqui o botão embaixo. Por favor, antes de começar, se inscreve. Então, vamos lá. Gente, primeiro, tem muitos documentários, muitas matérias por aí na internet que você acha essas informações. A gente tenta resumir, tá? E aí, o que é a primeira coisa, gente? K-Pop, óbvio, esse termo K-Pop está relacionado à música. Mas ela não é somente música, tá? Ela engloba outras coisas. Não são só os grupos de idols famosos aí, mundo afora. Então, o que é que o K-Pop, entre aspas, envolve? Além da música. Filmes, que agora, que os filmes coreanos vão ter uma alta gigantesca por causa do Parasita. Com certeza. O Oscar aí. Segundo, novelas. O que tem de novela, Netflix... Netflix também já sacou isso. Já sacou que novela está tendo, assim, um boom gigantesco. Então, ele também começa a recomendar um monte de novela para todo mundo. E novelas são boas, né, gente? Vocês sabem. As novelas coreanas são muito boas. Terceiro, comidas. E aí, comidas, né? Esse é um ponto bem importante. Há um tempo atrás, eu estava vendo um seriado americano, faz muito tempo já. E aí, de repente, no seriado apareceu um pibimpa. E quente. Aí eu falei, nossa, mano, como é que num seriado americano, assim, né? Visto pelo mundo todo, apareceu comida coreana. E aí, depois, cada vez mais em outros seriados, eu comecei a perceber. Aparecia coreanos, falava sobre a Coreia, sabe? Muitas coisas assim, né? Uns pouquinhos. E isso, é claro, porque nos Estados Unidos, a cultura, a colônia coreana é a maior do mundo, fora da Coreia. E já está lá mais tempo também, né? Sabe que aí, qual que é o problema da comida coreana? Ela é vista como uma comida bem saudável. Não é problema, né? Eu falei problema, não é problema. Mas ela é vista como uma comida bem saudável. Por quê? Ela não leva tantos... O som me chamou de ingredientes criminosos. O que que são? Óleo, sal, né? Então, a comida coreana é um pouco menos salgada e menos gordurosa. Entra muito pouco, tipo, coisas que a gente adora. Queijo, bacon, gordura, de uma forma geral. E a gente está falando daquela comida raiz coreana, tá? Não aquelas comidas que hoje em dia, lá, eles devem misturar com a culinária ocidental e aí viram essas coisas aí. E tem também muito vegetal, legumes, sopa. Eu acho que é por isso que ele também não ficou muito famoso, assim, até hoje, né? E é estranho, porque para um paladar nosso, que a gente é mais acostumado a comer comida mais salgada, pode ser que não seja tão gostoso. Ah, é verdade. Estou falando isso. Quando eu estava lá na Coreia, eu estava lá, tipo, completando quase um ano, meu pai apareceu lá. Para a gente poder visitar nossos familiares, né? E fazer aquele... aquelas viagens todas. Aí, a gente parou no lugar e comeu uma comida. Que era uma sopa de frango, né? Aí, gente, para mim... São Gê-tão? É, São Gê-tão. São Gê-tão. É bem famoso na Coreia, tá? É tipo um... como é que fala? Uma sopa com frango, assim? É, é. Praticamente um frango inteiro. Aí você vai pegando frango em tiras e comendo com um salzinho, assim. Gente, eu curto comer comida salgada. Nossa, vocês já viram nossos vídeos de culinária. Ele fala... Só põe um monte de sal. Põe um pouco sal. Eu estou lá, assim, ó. Só que aí, depois de ficar um ano na Coreia, você meio que se reacostuma e diminui a sua quantidade de sal. Porque você está lá há um ano, você muda seu paladar. Porque tudo vem menos salgado... Aí você, uma hora, assim... Ah, tá bom, vai. Até cola que tem prisa. Não faz com você também. Aí, gente, então... Aí o meu pai, ele não come com muito sal. Só que aí, na Coreia, como eu já estava lá há um ano, o que aconteceu? Nesse restaurante, pra mim, estava, tipo assim, de boa. Comia sem colocar sal nenhum. Meu pai, ele estava, assim, ó, no sal. Colocando, assim, sem parar. Aí eu olhei pra ele e falei... Nossa, olha a diferença de cultura nessa questão de culinária. Paladar. Tá? Pode continuar. Bom, então já foi, né? Além da música, filme, novela, comida. E por último, maquiagem. Maquiagem é um negócio, assim, vocês sabem, né? Lá na Coreia, gente, existem turismos pros chineses e pros japoneses e pros asiáticos. Nossa, eu já vi, eu mei muito. Turismos voltados pra que a pessoa que está viajando vá comprar maquiagem. Então o guia leva lá pras melhores lojas, melhores regiões pra comprar maquiagem, supeques, né? Essas coisas aí que a gente não entende direito. Ah, e a Coreia é uma referência nesse sentido. Que eles chamam de K-Beauty, né? K-Beauty. E também nos Estados Unidos é febre, já. Mas não é só feminino. Hoje em dia, a maquiagem masculina tá crescendo muito também. Só que uma coisa que tá mudando na Coreia, isso um amigo meu falou, começou com essa coisa da maquiagem de beleza, mas agora a Coreia, ela tá partindo pra um viés, mas de produtos de tratamento de pele. Ah, é verdade. Então continua sendo também pra beleza, mas o foco tá sendo em realmente tratamento, pra melhorar a sua pele, tá? Isso é muito da hora. Sensacional isso. Então esse conjunto, gente, de tudo isso aí, de música, filme, novela, comida, maquiagem, eles chamam de onda ralho. Já devem ter ouvido aí. Quem é do mundo do K-Pop aí já ouviu bastante esse tema, tá? Onda ralho. Não é Hollywood, tá? Não é ralho. É ralho. Ralho. Tá escrito aí. Ralho. Tá? Então, gente, depois dessa consideração inicial, tá? Que K-Pop não é só música, é tudo isso. Toda essa cultura da Coreia, né? É a Coreia. É a Coreia. Vamos lá. A gente fez aqui nossas pesquisas, a gente discutiu entre a gente também pra ver, né? Colocar nosso ponto de vista. E a gente fez um resumo, assim. A gente não vai ficar focando muito em dados, em números. Quando começou, né? Quem foi a banda. Isso, isso. É só assim, a ideia geral. Beleza? Então, gente, ó. Vamos voltar um pouquinho no tempo. A Coreia, antes de se tornar o que é hoje, né? Ela era um pequeno país lá no outro lado do mundo, que você nunca deve ter ouvido falar. Você achava que era Japão, mas não sabia. Os mais velhos, né? E, gente, teve a Guerra da Coreia faz 70 anos atrás, né? Então, nessa época, gente, a Coreia tava destruída, tá? Tipo, destruída, devastada por guerra e ninguém conhecia. Era um país pequenininho, né? É o tamanho de São Paulo, o estado de São Paulo. Beleza. E, gente, e ainda mais depois disso, o governo meio que investiu muito forte em educação, só que aí na parte de cultura, eles reprimiram o conteúdo que podia sair na TV. Tinha uma certa pressão em relação a isso. O que que podia sair na TV? Somente conteúdos que tinham um teor, como ele fala, nacionalístico. Patriótico. Patriótico. Isso. Patriótico ou conteúdo muito leve, como músicas, né? Tipo, que... Até as músicas eram reprimidas. Isso, isso. Dependendo da letra, tá? Então, era meio que um controle do governo. Isso. Em cima do que eles queriam difundir pro povo deles. Agora, o porquê fazer isso, gente, aí acho que é uma outra história, tá? Mas existe esse fato. Beleza. Isso, é. Porque, na verdade, você falou, né? É porque a nação tava destruída. Foi uma estratégia pro governo querer tentar levantar o ânimo das pessoas, né? Então, isso acho que é uma estratégia. Só que aí, gente, sim. Não sou eu que vou falar isso, mas assim, na história, tudo que você reprime, 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 o que que acontece? Dá mais vontade de fazer. Dá mais vontade de fazer, é. O que que aconteceu? Aí vai pular mais ou menos mais pro tempo assim. E aí, esse ano é importante. Mais ou menos essa época de 1992. Imagina, gente. Só tinha aqueles, aquelas coisas bem antigas, né? Saindo na TV. Apareceu um grupo chamado Sotejiwa Aidor. Tá? Em, em, traduzindo pra você, Soteji and Boys. E os meninos, tá? Eles foram o quê? Sabe aqueles B-Boys, assim, que a gente já viu na vida aí? B-Boy é o quê? B-Boy, talvez não saiba. É Break Boys, né? Isso. É dança, é tipo dança, break dance, né? Aí apareceu uns caras com, tipo, cabelão, roupas largas. Roupas largas, aquela... Que faziam rap. Rap não existia na Coreia, gente. Era mal visto. E faziam aquelas danças, sabe? Aqueles break dancing, tipo... Giro de coreografia, que maluca lá. Aí, beleza. Isso foi no ano de 1992, né? Menos de uma década atrás, 1984, tinha uma música que foi hit nacional. Que, não sei se vai dar pra colocar aí, tá? Mas, tipo, era assim. Tipo, não, coloca o vídeo aí. Tá, vou colocar. É tipo, exaltando a Coreia. Isso, isso. Agora, reparem na diferença entre o Sotê-Juá e o Dor. Um vídeo pra vocês aí. Bem curto. Olha a diferença significativa numa questão de... Foi um choque. Foi um choque pra todo mundo. Foi um choque, gente. Daí, o que aconteceu? Só que aí, as crianças, o pessoal mais jovem, o que eles vão gostar mais? Dessa coisa mais antiga ou do negócio mais novo, inovador? Inovador. Da hora, né? Dança do mó da hora, né? Gente, incrível que pareça. E esse que vocês estão vendo, esse Sotê-Juá e o Dor, um desses membros é presidente de uma das maiores empresas do K-pop. Da YG. Da YG. É o presidente da YG. E o K-pop nasceu daqui. Ele é o dono de várias... Dona não, né? Ele é o produtor de vários grupos aí famosos. Daí, não tem... Não dá pra falar por que eles quiseram fazer isso, né? Acho que é natural, assim, do ser humano querer inovar sempre. Beleza. Aí, em 1999, o governo, acho que no começo, assim, a população meio que não gostou desse membro, que reprimiu, sabe? A geração mais antiga. É, mas os jovens... Os jovens gostaram. Só que aí, né? Passando o tempo, o que aconteceu? Eles falaram, não, vamos então, já que todo mundo tá gostando, vamos começar a apoiar. Aí, em 1999, eles, tipo, pegaram 1% de todo o negócio budget ali do estado. Do PIB da Coreia. E começaram a investir nessa de vamos exportar cultura coreana. Vamos investir nisso. Vamos investir. Aí, gente, três empresas famosíssimas, vocês devem conhecer. O IG, que a gente falou agora, né? Desse cara aí. E... JYP. JYP. E o SM, tá? São as três maiores, tá? Tem outras, tá? Mas essas são as maiores. E aí, eles aproveitaram essa época de incentivo do governo e, nossa... Decolaram. 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 Investiram pesado, tá? E se tornou o que é o K-pop que vocês aparecem. Aí começou a aparecer Super Junior, Wonder Girls. Isso. É um idol mais antigo, né? A foca das mulheres lá é... Sonnyoshi Day. Nossa. Aí foi. Aí começou. Big Bang também, um pouquinho depois, tá? Aí foi. Aí foi o estouro até chegar... É. Aí teve o Gangnam, né? Gangnam Style. E foi. Estouro. Tá? Aí agora, gente, isso é um resumaço, né? Do povo que fica aqui crescendo. É, do crescimento. Agora, por que que o K-pop, agora falando de música, ele tá tão assim como ele é hoje? Por que, Shank? Então, por que? A gente pegou uma lista aí de alguns tópicos, tá? Primeiro, eles conseguiram, de alguma forma, né? Fazer uma versão melhorada do pop, da música pop que tinha nos Estados Unidos. Então, naquela época, a gente tinha Backstreet Boys, tinha Spice Girls, tinha NSYNC, sabe? Essas bandas que todo mundo da nossa idade gostava. Então, eles pegaram esse pop e deram um jeito de melhorar e ser atrativo pro público lá da Coreia naquela época. Até uns caras mais antigos, né? O The Supremes, Tentations, Jackson 5, você deve conhecer. É verdade. Então, pegaram esses pessoal aí e deram uma melhorada. Não que esses caras são bons. São absurdos. Eu era fãzaço. Eu também, eu via vários. O Backstreet Boys. O Backstreet Boys também. Incompleto. Enfim. Então, próximo. Então, primeiro, né? Eles conseguiram... Qual que foi a base? Foi isso aqui. Foi esses grupos. Essa foi a base. Segundo. Segundo ponto é... Pra você se tornar um idol na Coreia, vocês já devem saber que tem um processo intenso de seleção e auditions, né? Tipo, tem vários programas aí. Que que é isso, gente? É pesado isso aqui, gente. Eles escolhem aqueles os melhores, que é os mais bonitos, os mais carismáticos, os que dançam, cantam, fazem rap. Tipo, tem milhões de habilidades. Não é só saber cantar, não. Tem que saber dançar, tem que saber tocar. Tudo. É bom você ter uma habilidade um pouco extra, assim. Às vezes, sei lá. Às vezes, você sabe fazer arco e flecha. Nossa, isso é legal. Porque você pode usar isso pro entretenimento lá na frente, né? Muitos lutam alguma coisa ou nadam muito bem. É muito rigoroso. É muito rigoroso. Então, eles selecionam dentre esses melhores. Tá. Aí, depois disso, já devem conhecer também que eles passam pra um treinamento. Só que, gente, eles pegam isso quando eram bem crianças. Então, escolhe lá com 10, 11, 12, até menos hoje em dia. E aí, eles ficam lá 4, 5, 6, sei lá quantos anos treinando, assim, algo absurdo, absurdo. Pra depois fazer o famoso... Criando a imagem do idol, né? É. Fazendo o debut, né? Que vocês conhecem, né? Debutar. E aí, o que essas empresas, além disso, né? Treinam todo mundo e fazem. Eles chegam e fazem um negócio chamado assembly. O que é isso? Eles têm lá um monte de pessoas, né? Um monte de meninos, meninas, que eles estão treinando. Daí, pela característica de cada um, eles vão lá e começam a formar grupos. Potenciais grupos que possam fazer sucesso. Então, aqui, não é de qualquer jeito. Não é porque você é amiguinho dele que você vai estar no mesmo grupo, não, gente. Como é que funciona lá? É como se fosse um processo seletivo. Eles vão pegar essa pessoa porque ela é rapper. E vamos supor que esse é o conceito desse novo grupo, então ele se encaixa. Depois, eu tenho que trazer alguém que dança muito bem. Aí, qual dessas pessoas que dançam bem vai se encaixar nesse novo conceito? Aí, vai ser ele. Sabe? Então, vamos fazendo esse assembly, essa junção, pra formar um grupo. Então, é tudo bem planejado, assim. Deve ser absurdo, né? Então, gente, em qualquer coisa que a gente vê, assim, sempre é legal ter uma diversidade. Até eu e ele. Eu sou acelerandasso. E ele é bem calmo. Não dá pra ser todo mundo igual. Se a gente fosse os dois acelerados, tipo, seria chato. E se fosse os dois, calma, também seria chato. Então, é bom ter esse equilíbrio. Até nós. Então, eles visam esse equilíbrio, tá? Nos grupos. Vocês conseguem ver? No BTS também tem aqueles lá que são só rappers. Tem aquele que dança muito bem. Tem aquele que canta muito bem, tá? E tem um papel que é muito engraçado. O mais novo, que é o Magnet. É, sempre tem o mais novo. Porque, geralmente, é aquele cara que tem a cara mais de novinho. Aí, ele... E isso, por si, só é um papel. Acaba sendo o fofinho da banda. Tá. Seguindo, gente. Aí, agora, assim, uma questão mais técnica. Música e ritmos. Gente, óbvio que qualquer um que pensar um pouquinho vai entender que aquela música tradicional coreana, bem antigassa, não vai ser a coisa... Isso não vai ser um hit. Não vai ser, né? Atrativo pra todo mundo. Então, eles pegaram o quê? Ritmos, que geralmente as músicas do K-pop é tudo estrangeiro que compõem aquela batida, aquela música principal. E aí, eles, além disso, colocam o quê? Muito inglês no meio. E, além disso, eles pegam o coreano e a entonação das palavras é pro inglês. É como se fosse um estrangeiro falando coreano. Tá? Porque aí fica mais, acho que, prazeroso pra ouvir. Tá. E, por último, qualquer coisa no mundo tem uma concorrência absurda lá. Tanto entre as empresas, óbvio, mas também entre as pessoas lá que querem virar artistas, né? Então, assim, por ter essa concorrência, eles estão sempre lá dando o máximo esforço pra tentar ser o melhor, sabe? Então, por isso que você vê esses idols aí, essas bandas de K-pop, são pessoas, assim, que venceram aí um monte de barreiras, gente. É absurdo. E se for pra elencar qual que é o tópico mais, qual que é a característica mais importante da cultura coreana que fez o K-pop chegar onde ele é, eu acho que é esse último, gente. Que é essa concorrência extrema que tem no país, que aí faz as pessoas quererem cada vez mais melhorar. Então, o cara fez aquilo. Então, eu vou ter que fazer no mínimo aquilo e uma coisinha a mais. Agora, imagina, gente, se você faz essa conta. Uma hora... Subindo ali, unido. Chega, é onde chega o K-pop que tá hoje. Então, essa coisa é do coreano se esforçar e se dedicar ao máximo. Beleza, gente. Agora, dois marcos aí do K-pop. Um, eu acho que todo mundo do mundo conhece, eu acho que é do YouTube, foi o primeiro que bateu um bilhão, né? Um bilhão de visualizações. Que foi o... A música Gangnam Style. A música do Psy, né? Agora, gente, até hoje eu não entendo também por que esse negócio bateu tanto hit assim, tá? Mas é porque o ritmo é viciante. Tem uma dança engraçada, assim. Tem um clipe todo engraçado. E lá na Coreia, pra quem consegue entender a letra, ele faz a crítica pras pessoas que moram lá em Gangnam, né? Que é uma área nobre lá de Seul. Então, realmente, é pelo ritmo, né? Acho que é pelo ritmo. Pelo mundo a todo, acho que é pelo ritmo. E, além disso, aquela dança. Aquela dança lá, também ajudou. Mas acho que nessa época também, essas dancinhas estavam fazendo meio que sucesso, né? Tipo, não só Gangnam Style, outras músicas também. Dancinhas fáceis e engraçadas. E, beleza. Segundo marco, BTS. Isso aqui não tem como não falar. E, gente, aí, no Gangnam Style, falar que o Psy é bonito, né? É, né? É, aí eu vou... Forçado. Desculpa, Psy. É. Gente, eu vi ele pessoalmente na minha frente. O BTS, eu acho que todo mundo lá é bonito, né? Falar assim. São super caras mágicos e, tipo, habilidades, cada um ali, né? Na sua esfera, também, muito absurdo. E, eu acho que o diferencial deles, a gente que agora começou a ouvir também um pouquinho, é que comparado eles a outros grupos, né? De K-pop, eu realmente sinto uma harmonia perfeita entre os set. Nos outros, você fica meio que assim, ó, esse cara tá meio pra fora, assim, tipo, mas eles são muito bons e, além disso, a letra deles é sempre coisas que jovens, hoje em dia, estão passando. Geralmente, é relacionado a essa pressão que a gente tem no mundo inteiro, né? De estuda, trabalhe, seja melhor, seja mais bonito, seja mais pop. Então, acho que é por isso que também se identifica, além da música, é tudo que a gente falou. e, para fechar, gente, a gente pegou todas as informações na nossa cabeça, óbvio, não somos especialistas em K-pop ou nada, né? Mas, assim, a gente viu que várias pessoas falaram nas pesquisas que a gente fez, especialistas do ramo, especialistas do ramo, de cultura, de música, né? Eles falam que o próximo hit mundial, assim, que pode ser, né? Já foi K-pop, já foi filme. Filme. Próximo é capaz de ser novelas. Aí eu vou fazer uma metela, vou fazer uma comparação. É que nem o Casa de Papel. Exato. Quem que assistia a seriado espanhol? Ninguém. Ninguém. De repente, a Netflix deu um jeito de pegar o Casa de Papel e soltar ali e virou hit mundial. Então, isso é capaz de acontecer, eu acho que vai acontecer. Não só novela, né? Eu acho que novela Carrochefe, mas sabe esses programas de entretenimento também? É um programa de TV, da Coreia. Principalmente agora, com essa crise toda, acho que as pessoas estão vendo mais TV e vão buscar mais conteúdo. Mas é. a gente está torcendo aqui para que isso realmente aconteça. Porque não tem uns novelas e uns programas muito bons. Tá? Então, tudo isso que a gente pegou, gente, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais do que a gente está falando aqui, do que a gente falou nesse vídeo, tem um programa Explicando, do Netflix, que tem um episódio que a gente vai colocar aqui na descrição qual que é. Ele fala exatamente sobre essa ascensão do K-Pop, desde lá de trás até agora. É um episódio bem curto, super rápido de ver. Bem legal, bem informativo. E o outro, a gente achou uma matéria muito recente, faz o quê? Uma semana que saiu? Nem isso, né? Nem isso. É, uma matéria gigantesca sobre todos esses pontos de K-Pop do ponto de vista de vários especialistas, tá? Então, é um texto bem legal para vocês lerem. Nós nos baseamos nesses dois artigos principais, nessas duas fontes aí, e também da nossa vivência na Coreia, do que a gente perguntou, dos coreanos, do que a gente viu também, tá bom? Beleza? Então, foi mais um vídeo de curiosidades sobre a cultura, tá bom? Então, antes de sair desse vídeo aqui, o que você tem que apertar? Curte aqui embaixo. É, primeiro curte. Primeiro curte. Depois comenta o que achou. Comenta. E depois se inscreve na bolinha aqui. Clica na bolinha ou aqui embaixo. Se você se inscrever, você só faz assim. Yeah. Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.